Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online, de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos continuar aqui pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico Curador Especial. Vamos ao ponto. Iniciar a leitura aqui. O artigo 72 do CPC traz previsão do curador especial, também chamado de curador alide ou ad hoc, devendo, nesses casos, haver nomeação de ofício. Ele é chamado de especial porque só é nomeado para o processo, enquanto durar o processo, ou seja, até seu trânsito. Temos, nas hipóteses de sua admissibilidade, uma incapacidade puramente processual. Cessada a incapacidade processual da parte, o curador sai do processo. Seus atos são restritos à defesa do curatelado, como contestar, recorrer ou produzir provas. Pode, ainda, apresentar embargos do executado, como informa o enunciado 196 do STJ. Não obstante sua tortuosa redação, transmite a mensagem principal, apesar de não se tratar de legitimidade, mas de representação. A doutrina não admite reconvenção ou ação declaratória incidental, pois estaria o curador demandando pelo curatelado, ou seja, não pode suscitar incidentes no processo, bem como confessar ou reconhecer a procedência do pedido. Não se admite, de igual modo, a denunciação da LIDE, ressalvada a hipótese da evicção, permitindo-se, entretanto, o chamamento ao processo. A curadoria especial será exercida pela Defensoria Pública, art. 4º, inciso 16, da Lei Complementar 80, de 94, em uma função atípica. Apesar de regulado em dois incisos, temos três hipóteses de sua admissibilidade. Réu preso, réu citado por edital ou por hora certa, modalidade de citação ficta, que permaneça revel e ainda ao incapaz que não tenha representante ou os seus interesses colidirem com os do seu representante. O CPC cuidou para que a revelia não produzisse o efeito material da presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, admitindo que o curador especial, bem como o advogado dativo e o Ministério Público, apresente contestação por negativa geral, não recaindo sobre o mesmo o ônus da impugnação especificada dos fatos. Art. 341, parágrafo único. Trata-se, a rigor, de uma técnica para equilibrar direito de ação e de defesa. Além do mais, são representantes que assumem suas funções em situação que não lhes permite, no mais das vezes, ter acesso imediato ao réu de quem poderia extrair as informações indispensáveis para a elaboração de uma defesa específica. A menção ao Ministério Público justifica-se, pois, ao tempo da promulgação do CPC 73, a ele cabia, em certas situações, a defesa de pessoas em estado de hipossuficiência, atribuição semelhante à que hoje exerce a Defensoria Pública. Por exemplo, o art. 1182, parágrafo 1º do CPC 73, art. 449 do Código Civil de 1916. O novo perfil constitucional do Ministério Público não é mais compatível com esse tipo de atuação. Ao Ministério Público cabe a legitimidade para a defesa de interesses da coletividade. Se, porém, em alguma situação específica relacionada a direito individual e indisponível de incapaz, a única que se pode cogitar, o Ministério Público promover a defesa do réu, a regra de exceção ao ônus da impugnação especificada poderá incidir, desde que, obviamente, o Ministério Público não tenha acesso ao representado, situação fática indispensável para essa incidência. Observe-se, porém, o seguinte. A regra se refere ao Ministério Público como representante do réu, mesmo a condição do curador especial e do advogado dativo. Se o Ministério Público for réu, hipótese rara, mas plenamente possível, pense-se na ação recisória contra a sentença proferida em processo promovida pelo Ministério Público. Ele mesmo será o réu, ou autor, no caso da réplica, terá de observar o ônus da impugnação especificada. Se a revelia decorreu da citação inválida, a atuação do curador especial não tem aptidão de corrigir o efeito, o defeito, que poderá ser arguido por querela no etate. Artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º. Frise-se que a defensoria pública, ao exercer a curadoria especial, está em uma função atípica. Assim, na sua função principal ou típica, a defesa dos hipossuficientes, artigo 134 da Constituição de 88, não poderá se valer de tal prorrogativa, devendo contestar especificadamente os fatos articulados na inicial. A intervenção do curador especial não exclui a do Ministério Público, como custos-leges, tampouco a incapacidade material, necessitando, portanto, de assistência ou representação. A sua não nomeação gera nulidade do processo, bem como a não intimação do Ministério Público nos feitos em que deva intervir, artigo 279 do CPC, todavia não se pode afastar a instrumentalidade do processo, o princípio do prejuízo, bem como o formalismo valorativo. Enfim, não havendo prejuízo, não se cogita da sanção de nulidade do ato. A função do curador especial é igualar o contraditório, que se mostra desequilibrado devido à vulnerabilidade em que se encontra a parte. Todavia, na hipótese, por exemplo, de réu preso patrocinado por advogado particular, queremos ser desnecessária a atuação do curador especial, sob pena de, nessa circunstância, ser gerado um desequilíbrio do contraditório. No CPC de 39, somente se exigia curador especial para o réu preso que ficasse rével. Nesse sentido, doutrinariamente, somente deverá ocorrer nomeação de curador especial se o réu não contestar ou alegar dificuldades para defender-se no processo. O STJ, por exemplo, acertadamente dispensou o curador especial para o réu citado por hora certa que, em tempo hábil, regulariza sua representação processual, solicita vista dos autos, mas apresenta contestação por intermédio do seu advogado, contudo, intempestivamente. No outro giro, sendo o réu recolhido à prisão no curso do prazo de resposta, deve ser nomeado o curador especial ao mesmo. De igual modo, não são devidos honorários à defensoria pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais. Por fim, o STJ asseverou que, na hipótese de haver curador especial nos autos, para a incidência da multa do artigo 523 do CPC, não há necessidade de intimação pessoal do curatelado para a fluência do prazo de 15 dias, bastando a intimação pessoal do seu curador. vamos fazer um corte no vídeo por aqui, vamos continuar no próximo vídeo pelo tópico da capacidade processual das pessoas casadas e o seu suprimento judicial. Fiquem todos com Deus, até a próxima.